Cu-me largou. Que isso, minha querida? Que linguajar é esse? Mano, as mulheres falam isso de boa, assim, no teco-teco delas, né, cara? O cara chegou ali, ó, bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá. Aí mandou uma esqueletada, mano. Hum! Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Vocês acreditam que eu tô aqui tomando uma caibe mice? Eu nem podia beber. Eu tô no farol da barra, sofrendo por um feio. Tô no farol da barra, sofrendo por um feio. Mano, cês tão ligado que quando elas dizem que tão sofrendo por um feio, é um cara tipo nota 8 assim, tá ligado? É um cara claramente acima da média já. Isso é que é um feio pra elas. Gente, eu acabei de ter uma crise de ansiedade. Eu comecei a rir igual uma... Mas aí já pega no probleminha, hein, mano. Como assim, do nada? ...dade. Eu comecei a rir igual uma louca e comecei a chorar. Porque eu... Ela começou a rir igual uma louca e começou a chorar, mano. Pega no probleminha. O feio que eu converso desde a última vez que eu vim pra cá simplesmente falou que está gripado. Tive que pedir conselho pra mim. Tive que pedir conselho pro menor de idade. Tô sofrendo, mas tô sofrendo na Bahia. De frente pro farol da barra. Olha que chique. Tirei ele do meu close friend. Era aquele menino que eu tinha colocado no close friend, gente. Que foi aquele cenário todo pra colocar. Aquele que a milena filmou e o beijão do novo vermelho. Meu nome deu no bar. Eu fui uma armita. Comeu e me largou. Que isso, minha querida? Que linguajar é esse? Mano, as mulheres falam isso de boa, assim, no teco-teco delas, né, cara? Mano, o cara... O cara ali, ó. O cara chegou ali, ó. Bah, 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 bah. Aí mandou uma esqueletada, mano. Aí vai virar alguma moça e falar... Ai, esse homem, ele está na energia feminina não, mano. É que esse cara não tá nem aí, brother. Muito que provavelmente... Muito que provavelmente é aquele nosso amigo, né? Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. O cara chegou, leitou e vazou, mano. Já é. O cara não quer saber de nada. Francamente, minha querida. Ele não quer saber de nada, tá ligado? Agora, por que que não procura um bom rapaz? Por que que não valoriza um rapaz aí honesto, bom, trabalhador ali, de bom caráter? Bom dia, meu neném. Por que que só vai valorizar os malucos cafas? Os caras ched? Aí já era, mano. Aí já era. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.